Olá, boa noite, boa noite a todos. Está tudo a ouvir bem? E a ver também? Sim? Ok. Então, estamos aqui hoje domingo à noite, como é habitual nos nossos domingos, para vos apresentar um modelo de negócio e uma empresa que está espalhada pelo mundo e é uma empresa fortíssima no mercado, que nós vamos aqui mais à frente falar, num modelo de negócio bastante inovador, e é uma empresa que tem vindo a crescer muito ao longo destes anos, sobretudo no mercado português, porque tem vários fatores de sucesso aliados a isso, o que ajuda muito no crescimento da empresa, tem uma área de produtos também extraordinária, com uma qualidade e uma relação de preço também bastante interessante. Vou-vos falar também daqui da parte das formas dos ganhos, dos rendimentos residuais, como é que podem fazer parte e a estratégia para avançarem com um negócio a partir de casa ou em qualquer outro lugar. Em primeiro lugar, e passando à frente, eu vou falar um bocadinho de mim. 49 anos, casada com o João Gil, sou mãe de 3 crianças, desenvolvo esta atividade há cerca de 16 anos, a tempo inteiro. Há 16 anos que então trabalho a partir de casa e da internet e fazemos em casal. Portanto, quando eu comecei neste modelo de negócio, aliás, eu conheci o João precisamente neste modelo de negócio, quando um dia ele veio apresentar também esta atividade e aquilo que eu, na verdade, mais me apaixonei naquela altura, antes de ter me apaixonado pelo apresentador, foi as formas de ganhos, a possibilidade de ter o rendimento extra, aquilo que as pessoas procuram muito e cada vez mais procuram várias formas de poder aumentar os seus rendimentos. Isto porque, na verdade, com os nossos empregos tradicionais, muitas vezes não chega para pagar as contas, para pagar às vezes algumas situações extra que aparecem durante os meses, para poder fazer a viagem de sonho ou para poder ter umas férias diferentes ou até mesmo para proporcionar outra qualidade de vida aos nossos filhos, poderes proporcionar terem atividades e estarem, às vezes, em modalidades desportivas. Tudo isso requer dinheiro e muitas vezes e cada vez mais o emprego tradicional não chega para fazer face a todas essas despesas. Então, cada vez mais também as pessoas procuram formas de aumentar os seus rendimentos. E quando eu conheci esta atividade há 16 anos atrás, na verdade, eu até estava bem na vida que tinha, eu sou licenciada em engenharia biotecnológica e estava a trabalhar na minha área, tinha bom rendimento, sobrava-me dinheiro ao final do mês, o que não é hoje em dia muito fácil e isso às vezes acontece em muitas famílias, mas eu achei que, por que não, trabalhar neste modelo de negócio e aprender, porque é preciso, obviamente, aprender, como qualquer outra atividade, nós temos que aprender e ganhar um extra, seja lá para aquilo que fosse, mas sempre é bom ter um extra. Quando depois me vi confrontada com outros testemunhos, outras pessoas que já estavam a desenvolver este modelo de negócio há mais tempo, eu percebi que as pessoas tinham realmente um estilo de vida completamente diferente daquilo que nós habitualmente estamos, que encaramos no dia-a-dia, que é havia pessoas que tinham uma liberdade de poder viajar pelo mundo à hora que quisessem e estavam felizes com isso, tinham o seu negócio sempre em qualquer lugar e mesmo que tivessem de férias ou mesmo que tivessem doentes, continuavam a ganhar dinheiro, eram pessoas que tinham uma motivação e uma energia, uma felicidade que era contagiante e eu digo assim, eu gosto deste tipo de pessoas, eu gosto deste grupo de pessoas que nos leva a acreditar que a vida é muito mais do que o emprego das nove às seis e de ter que contar, às vezes, os testões para pagar as nossas contas. Este sonho tornou-se ainda mais forte na minha cabeça quando eu fui mãe pela primeira vez e tenho três filhos e que foram todos eles muito seguidos quando nasceram e eu percebi que também queria muito ser mãe a tempo inteiro e como não tinha também familiares perto para nos ajudar, às vezes, aquelas situações em que as crianças ficam doentes e que nós temos que faltar ao emprego para poder ficar com as crianças, então eu disse, não, se eu sou mãe, eu quero ser mãe a tempo inteiro, eu quero me dedicar aos meus filhos também a tempo inteiro, eu quero vê-los crescer, eu quero acompanhar no seu desenvolvimento, então está na altura de decidir que é este tipo de modelo de negócio que encaixa na perfeição para o meu perfil, naquilo que eu considero que é qualidade de vida e foi quando eu decidi, então, juntamente com o João, fazermos o negócio a tempo inteiro. Desde aí até então tem sido uma jornada fantástica, na verdade, a empresa que eu vos vou apresentar agora não foi a minha primeira empresa, mas, como tudo na vida, as pessoas também mudam de emprego várias vezes ao longo das suas carreiras, porque hoje nada é definitivo e os empregos que os nossos pais tinham que era de uma vida inteira, hoje em dia isso também não acontece, então nós temos que procurar aquilo que é o melhor para nós. E na busca, e quando nós encontramos o projeto que vou, já desde seguida, falar convosco, foi fundamental perceber que há valores e há de facto factores que são muito importantes na nossa escolha, quando vamos escolher então um parceiro para trabalhar. Um deles, para mim, que é o mais importante é o facto da empresa ser portuguesa. E os outros eu já vou explicar um bocadinho mais à frente. Então, esta é a empresa que nós trabalhamos, é a Vegas, tem a sede em Portugal, que é a primeira fotografia que vê aqui do lado esquerdo, é a nossa sede em Famalicau e depois, na segunda fotografia, é a sede na Alemanha. Portanto, isto para dizer que os donos da nossa empresa são Luz ou Alemão, portanto, ambos são portugueses portugueses e têm a sede também na Alemanha, porque toda a fabricação e todos os produtos vêm também da Alemanha. A empresa tem 20 anos de mercado na fabricação de produtos, produtos esses que são todos eles testados, certificados, são biológicos, são Wengen, têm todos os requisitos para poder estar num mercado mundial, que é um mercado onde nós também estamos, são cerca de 58 países. Tem uma fábrica e sede na Alemanha e armazém logístico em Portugal, como eu disse, e temos mais de 100 mil distribuidores espalhados pelo mundo inteiro. O crescimento que eu há pouco falei, ele tem sido um crescimento na ordem dos 39% ao ano e mais importante que tudo é que este crescimento é muito sustentável. Reparem numa situação, 20 anos numa empresa que existe no mercado, já passou por todas as dificuldades que as empresas normalmente passam no início da sua atividade. Normalmente, há uma situação que falam nisso, em que a implementação de uma empresa nos primeiros 5 anos é difícil, não só pela homologação dos produtos, como pela sua própria posição nos mercados onde está. E quando é ultrapassado esses 5 anos e as empresas continuam firmes e a crescer, e reparem, estamos já há 20 anos e continuamos a fazer este crescimento, significa que os pilares estão muito bem assentes e se há desenvolvimento é porque há uma busca muito grande em desenvolver também naquilo que é a estratégia da empresa, naquilo que é os produtos, que nós continuamos a desenvolver todos os anos e em média desenvolvemos cerca de 39 produtos por ano e sempre de acordo com as necessidades do mercado, portanto, o que significa que, apesar dos 20 anos, é uma empresa muito jovem e muito proativa a fazer sempre mais e melhor para o futuro de todos nós. O que é que nos distingue de diferença daquilo que é o mercado tradicional, que é o mercado que todas as pessoas conhecem, que é, nós quando vamos a uma loja, a um supermercado e vamos buscar um determinado produto, sabemos que antes de chegar naquela loja, o produto passa por uma série de etapas, desde o fabricante até ao cliente final. Então, etapas essas que, obviamente, todas estas situações, as pessoas têm que ser pagas, não é? Desde o importador, aos armazéis, à logística, há todos estes passos, há uma fatia do produto em termos percentuais que ganha por cada uma destas etapas. É claro que quem é que vai pagar a fatura final, no fim, é o cliente, o consumidor, digamos assim, e isto faz com que também o produto acabe por encarecer mais até chegar ao cliente final. No modelo de negócio que nós vamos aqui falar, que é o chamado marketing de rede, ou marketing multinível, ou marketing de relações, nós somos os distribuidores e os representantes do fabricante, da marca que representamos, aliás, somos nós o canal de divulgação dessa marca para fazer chegar o produto ao cliente final. Portanto, é abolido uma série de passos nesta ligação entre o fabricante e o cliente final e claro que é aqui que nós ganhamos as boas margens de lucro ao fazer este trabalho de divulgação, de partilha, de recomendação, de publicidade. Também referir que normalmente os marcas acabam por pagar muito dinheiro, às vezes em spots publicitários e em anúncios na televisão, e isso é mais um custo que é incrementado no valor final do produto. No nosso caso, mais uma vez, isso não acontece, não precisamos de ter esses spots publicitários, porque quando nós temos uma rede de várias pessoas satisfeitas com aquilo que estamos a fazer e com os produtos que estamos a representar e com a marca que representamos, nós somos o melhor canal de divulgação e de marketing e de recomendação. E tudo na vida é feito pela recomendação. Todos nós recomendamos de uma forma super natural e normal alguma coisa que alguém nos pergunta ou por um restaurante bom na nossa zona, qual é o melhor hotel que a pessoa pode também ir de umas férias, qual é o melhor destino de férias, qual é o melhor telemóvel, qual é a marca de carros que recomenda. Ou seja, todos nós perguntamos sempre a alguém por uma recomendação e essa pessoa gratuitamente e de boa vontade acaba por recomendar aquilo que ela tem como experiência sob um determinado tema. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa com a diferença que vamos ganhar dinheiro pelo facto de estarmos então a recomendar. Como eu disse logo no início da minha apresentação, quando nós escolhemos a Vegas existem fatores que são muito importantes para uma decisão. Logo, a nossa primeira decisão caiu na questão de ser uma empresa portuguesa. Depois, por detrás da empresa portuguesa, que tipo de produtos é que temos, qual é a sua qualidade, qual é a relação de preço-qualidade, se é aceitável nos mercados onde nós trabalhamos, sobretudo Portugal e até mesmo mais até a nível da Europa. Como é que é feita a escolha... Peço desculpa. Como é que é feita a escolha das matérias-primas para a elaboração desses produtos? Eu que sou da área da biotecnologia, é muito importante para mim eu poder defender uma marca que sobretudo a nível da suplementação e dos produtos de saúde e bem-estar, que sejam para mim realmente eficazes e que eu note que as pessoas que vão adquirir esses produtos ou até mesmo eu que os consuma, que sinta a diferença e que façam a diferença na vida das pessoas, que sejam diferenciadores. Portanto, a qualidade do produto é um fator muito importante. Outro fator importante, obviamente, é a parte do plano financeiro. Claro que nós todos estamos aqui que gostamos muito de poder recomendar e de poder consumir produtos bons, mas tem que se justificar também na relação das comissões e daquilo que a gente pode ganhar com esta divulgação no nosso negócio. O plano financeiro da Vegas é um plano bastante bem remunerado, paga muito bem mesmo no início logo de qualquer pessoa que inicie a sua atividade, começa a pagar muito bem logo no início da sua atividade e obviamente depois temos aqui uma carreira que podemos percorrer e vamos tendo ganhos cada vez mais altos, vamos buscar mais bónus, mais prémios, mais comissões, etc. Portanto, é um plano de crescimento, é um plano financeiro com crescimento. Depois temos um plano automóvel que a partir de patamares mais altos nós temos a possibilidade de escolher realmente um veículo também para trabalhar, mas nos patamares mais intermédios não precisamos de ter o carro, mas temos bónus em dinheiro como se tivéssemos um carro da empresa. Portanto, mais à frente também já vou explicar um pouco melhor sobre este detalhe e este fator. Depois, por fim, algo que também é muito importante, porque nada disto se faz sem ter uma equipa, sem haver treino, sem haver formação, sem haver eventos, como por exemplo este que estamos aqui a fazer hoje, é um evento online, sem haver reuniões de equipa, sem haver formações de como é que se faz o negócio, informações de produtos, no fundo sem haver uma base para que as pessoas possam trabalhar. Como qualquer atividade, como eu disse há pouco, ninguém vai desempenhar uma determinada tarefa sem que alguém explique como é que essa tarefa se desenvolve. E muitas vezes essa mesma tarefa pode ser feita de várias formas. Portanto, claro que depois nós vamos nos adaptar à nossa maneira de trabalhar com as nossas formas também de trabalho. Mas é importante nós termos ferramentas para o fazer, é importante nós termos uma equipa que ajuda a fazer o percurso e, claro que, mais importante que tudo, é nós também nos pormos a jeito, como se estuma dizer, para fazer o percurso e querer trabalhar nesta atividade. A nível de produtos, eu não vou falar exaustivamente deles, até porque temos quase 500 referências de produtos, mas vou-vos dizer que estamos em todas as áreas de produtos de consumo que nós habitualmente já usamos nas nossas casas. Desde os produtos de higiene pessoal, aos de higiene da nossa própria casa, aos de higiene dos nossos carros, à perfumaria, à maquilhagem, às gamas de tratamento de rosto e de corpo. Temos máquinas também de tratamento de rosto e de corpo e aquela que eu mais, de facto, gosto, que é a suplementação, a saúde e bem-estar. E é importante nós, em termos de prevenção, sobretudo a nível da prevenção, podermos realmente cuidar mais da nossa saúde, para que mais tarde não tenhamos que depois fazer os reparos na doença. Portanto, dizer que isto tudo, estes produtos, para além de serem de uso diário, são produtos de alta qualidade. Portanto, são produtos biológicos, são produtos veganos, são produtos certificados, são produtos testados pela Dermateste, não são, nada temos de origem animal, que é muito importante. E então, aqui o primeiro passo para desenvolver um negócio de forma simples é continuar a usar produtos, mas que sejam da marca Vegas, que é a empresa que representamos. Portanto, o primeiro passo simples de desenvolver este negócio é, se eu tenho um xampum que acabou de acabar, não vou comprar ao supermercado, mesmo que eu tenha goste dele, mas vou comprar ao meu negócio, porque eu ainda vou ser paga por isso. Portanto, este é o conceito. Se eu tenho um perfume que acabou, agora, por exemplo, para o dia do pai, temos lembranças para oferecer para o dia do pai, se eu ainda não sei o que é que vou comprar, se, por exemplo, é um perfume, ou se é um creme para a barba, ou se é um gel para desfazer a barba, ou outra coisa qualquer. Então, saber que, em vez de ir comprar numa loja, poder comprar no seu negócio. É uma forma de nós conhecermos mais as referências dos nossos produtos, para nós podermos ter também a informação do tipo de produto é que estamos a divulgar e depois, gostando do produto, mais fácil é nós podermos recomendar. E somos pagos por isso. Depois, a nível de plano de remuneração, nós estamos a comprar, ao comprar diretamente ao fabricante, automaticamente estamos a poupar também nos nossos consumos. E porquê? Porque quando nós fazemos uma parceria com a Vegas, há uma inscrição associada, obviamente, nós já estamos a comprar ao preço de fabricante. Portanto, aqui, para além de comprarmos mais barato, vamos poupar no consumo e vamos ter a possibilidade, então, de ganhar dinheiro a partir daqui. Ganhamos dinheiro depois, quando recomendamos os produtos a outras pessoas, em que as margens de lucro dessa recomendação é de 40% a 65%, sendo que na joalharia, e nós também temos alta joalharia, é de 30%, mas depois temos uma outra forma de ganhar dinheiro que é recomendar esta oportunidade a outras pessoas, dar a possibilidade de outras pessoas poderem também desenvolver o negócio e ganharmos comissões entre 3% a 25% da faturação das pessoas que estão também a desenvolver o negócio connosco. Portanto, o primeiro passo simples de fazer o nosso negócio é usar produtos, que nós já usamos, mas vamos usar de forma inteligente, os produtos do fabricante que nós desenvolvemos, que é a Vegas. Segundo passo, recomendar os produtos a outras pessoas, e na recomendação e na partilha de testemunhos sobre a qualidade dos nossos produtos, sobre os testemunhos que as pessoas nos relatam diariamente com os efeitos que tiveram com os nossos produtos, isso acaba por ser bastante interessante porque outras pessoas vão ver esses testemunhos e vão querer também saber, e aqui ganhamos margens de lucro de 40% a 65%, terceira forma simples de desenvolver o negócio é espalhar isto com todas as pessoas que nós conhecemos, amigos conhecidos, redes sociais, vizinhos, os pais das escolas dos miúdos, dos ginásios, do futebol, enfim, toda a gente, toda a gente, toda a gente está apta para desenvolver este negócio, toda a gente quer ganhar mais um extra. Então, a nossa missão, que é uma missão mesmo, é, se é bom para mim, eu tenho que dizer isto a toda a gente, eu tenho que partilhar com todas as pessoas, eu tenho que dar a possibilidade a outras pessoas poderem ganhar um rendimento extra. Portanto, estas são as três simples formas de qualquer um de nós poder ganhar dinheiro com o Projeto Vegas. Em termos de ganhos, as comissões, como há pouco eu falei ali, iniciam nos três e vão até aos 25% sobre volumes de faturação. Então, quero dizer que este exemplo, de uma forma simples, eu vou transmitir, imaginem que eu estou ali, sou aquele 25%, estou ali naquele núcleo e tenho cinco pessoas a trabalhar comigo diretamente. Eu chamei cinco amigos meus, ou conhecidos, ou através da internet, e estão a desenvolver o negócio diretamente comigo. Cada um deles também está a formar a sua própria equipa. Obviamente que o nosso papel aqui é ajudar todas as pessoas a desenvolver o negócio, portanto, é um trabalho de equipa, mas o simples facto, neste exemplo que está aqui, de eu poder ter trazido cinco pessoas, ajudar estas cinco pessoas e mais algumas pessoas que estão na equipa desta, de cada uma delas, a desenvolver o negócio, eu posso estar a ter aqui rendimentos quase na ordem dos 4 mil euros, e isto pode ser feito em dois meses, em três meses, em quatro meses, seis meses, um ano, dois anos, isso agora depende da velocidade com que nós vamos impor ao nosso negócio. Nós temos pessoas na equipa que começaram a ter esta ordem de rendimentos ao fim do mês, outras pessoas que ao fim de seis meses, isso agora é uma questão temporal só. Nós, a partir do momento em que vamos fazer, abraçar o projeto, e que definimos os nossos próprios objetivos com o negócio, com aquilo que nós queremos ganhar, seja como um extra, ou seja, como uma atividade principal, como é o meu caso, e tudo isto é alcançado, é tudo uma questão de tempo, ok? O plano de crescimento não para ali, naquele slide, a Vegas tem um plano de carreira que vai sempre aumentando nos patamares, cada vez que alguém se aproxima já do último patamar, vai sempre aumentando. A prova disso é que, por exemplo, a casa que está aqui, uma casa de um valor de 350 mil euros, era um patamar que, no início que a Vegas desenvolveu o plano financeiro, não tinha, e que foi obrigada a colocar, porque já há pessoas que atingiram o patamar dos 15 diamantes, digamos assim, e que já têm estas viaturas também, portanto, surgiu um novo patamar que é a casa. É muito interessante termos chegado aqui a este valor, ao patamar da casa, porque, só para vocês refletirem neste assunto, há pessoas que trabalham uma vida inteira, eu posso-vos dar até o exemplo do meu pai, meu pai trabalhou na TAP e ainda hoje ele diz com muito orgulho que quando fez 20 anos de companhia, teve um relógio, um relógio que ainda hoje funciona lindamente e ele diz que é a prenda top que ele teve. Isto já foi há alguns anos atrás, mas na altura a TAP dava um relógio. Hoje, muito provavelmente, aos funcionários que fazem 20 anos de casa, se calhar hoje não lhes não dão nada, porque as coisas não têm evoluído, mas nesse aspecto não há reconhecimento. Na altura havia o cuidado de fazer este reconhecimento, hoje em dia já é mais difícil de haver esse reconhecimento, mas ainda assim, seja há 30 ou 40 anos atrás ou atualmente, eu não conheço nenhuma empresa no mercado tradicional que dê a oportunidade de ao fim de uma carreira de alguém dedicado a uma empresa possa oferecer uma casa no valor de 350 mil euros. Portanto, nós estamos num negócio que é nosso, que é fruto do nosso trabalho, só depende de nós e de poder ganhar esta casa, chave na mão, com escritura no nosso nome. Portanto, é alcançável a todos nós. Mais uma vez, digo, há pessoas que podem dizer assim, ah, mas isso se calhar é só para alguns e isso até lá, a gente nunca sabe. Mas, mais uma vez, tem tudo a ver com o foco, o objetivo, o trabalho diário que cada um colocar no seu negócio. E mesmo que demore 20 anos, lá está, há pessoas que estão 20 anos numa empresa, no mercado tradicional e sabem que nunca vão ter esta possibilidade. Uma coisa é certa, o negócio que nós temos aqui, nós temos que encarar como se fosse um trabalho. Aliás, é um trabalho, só que é um trabalho que é feito para nós, para o rendimento pessoal, para o rendimento da nossa família, que nada colide, que se as pessoas tiverem os seus mercados tradicionais, os seus empregos tradicionais, que nada colide com isso. Só vai requerer um bocadinho mais do nosso tempo. Que tempo? Meia hora por dia? Uma hora por dia? Aquilo que vocês quiserem? Agora, é o tempo que vocês podem, efetivamente, todos os meses, começar por ganhar mais 300, ou mais 500, ou mais 1.000 euros, ou 2.000, ou 10.000 por mês. E há uma altura que, inclusive, as pessoas, e nós sabemos disso, porque temos vários casos que isso acontece, que as pessoas acabam por pensar assim, bom, eu estou há um ano, um exemplo, a trabalhar neste negócio, e num ano, a trabalhar uma hora por dia, eu hoje ganho 2.000 ou 3.000 euros, ou 5.000, o que é que eu estou a fazer no meu mercado tradicional ainda? Imaginem só, se vocês conseguirem duplicar ou triplicar, o tempo que dedicaram durante este ano, foi só uma hora por dia, e se triplicarem o horário, em vez de fazerem uma, fazerem três, ou quatro, o que é que poderão estar a ganhar ali para a frente? E é estas as contas que, às vezes, as pessoas fazem, e é quando fazem a mudança. E fazem a mudança, muitas vezes, quando também já estão saturadas da vida que têm, dos empregos que têm, de aturar, e os colegas que não gostam de aturarem, as FIIs que não gostam, só porque precisam daquele rendimento para pagar contas. Portanto, isto, de facto, pode mudar a vida de muitas pessoas. Aliás, muda, e tem mudado, ao longo dos anos, a vida de muitas pessoas. A inscrição é super simples, é online, a pessoa que vos convidou irá ajudar-vos a fazer essa mesma inscrição. Vocês vão escolher alguns produtos que possam já fazer falta na vossa casa, lembrando, por exemplo, aquela questão que eu falei, se terminou o perfume, ou se querem ainda oferecer uma lembrançazinha para o dia do pai, ou se querem tomar algum produto de suplementação para poder já ver os efeitos que têm vocês, para saber o que é que poderão depois recomendar para o pai, para a mãe, para um amigo, para um vizinho. É só escolher, então, alguns produtos e fazerem o vosso pack. Ou então, nós já temos alguns também pré-definidos, podem identificar-se com aqueles que já estão pré-definidos e avançarem com a compra, colocando alguns dos vossos dados pessoais, obviamente, e ficam automaticamente inscritos. Portanto, quando me perguntam assim, ah, tem investimento? Não, não tem investimento. Porque vocês vão comprar produtos. Vocês já os compram todos os dias, se forem ao supermercado ou à farmácia. Então, vão, em vez de comprar aí, compram no vosso negócio. E, portanto, para mim, isto não é um investimento. É algo que a gente já faz naturalmente. Portanto, a partir dali, tem um negócio nas mãos e é começar a aprender e a desenvolver o negócio com a ajuda das pessoas que convidaram para vocês estarem aqui e com toda a equipa. Nós temos várias pessoas, de facto, na nossa equipa que têm tido muito sucesso. Nós estamos na Vegas há cerca de três anos, acho que é três anos, três anos e pouco. E temos, estas são alguns exemplos de pessoas que estão connosco praticamente até desde o início, têm tido muito sucesso, fazem o negócio da Vegas com muita dedicação e paixão. Algumas das pessoas fazem a tempo inteiro, assim como eu e o João, outras fazem ainda part-time e mostram a todas as pessoas que, de facto, é possível desenvolver este tipo de projetos e ter sucesso neste tipo de projetos. Há uma coisa que eu também queria referir, que foi algo também muito importante e que eu tenho a certeza que é importante na vida de todos nós. Nós trabalhamos e às vezes achamos que temos que trabalhar, porque é mesmo assim, temos que pagar contas, não é? Mas há uma grande porcentagem de pessoas que acabam até por trabalhar em algo que não as satisfaz, que não gostam e todos nós gostaríamos de ter, ou gostaríamos de ter a possibilidade e a oportunidade de trabalhar em algo que nos faça realmente, que nos dê prazer. Por outro lado, o facto de nos dar prazer em fazer alguma coisa, também é importante que alguém nos diga, estás a fazer bem, tu és bom naquilo que fazes, ou seja, estou a falar de reconhecimento. E isto é muito importante, todas as pessoas gostam de ser reconhecidas, todas as pessoas gostam que alguém lhes diga, olha, tu tiveste lindamente. Vou dar um exemplo, nós temos estado aqui com uma dinâmica este mês de apresentações todos os dias e todos os dias há um orador diferente a fazer as apresentações. E todos os dias, todos os oradores conseguem superar-se. E toda a equipa dá o reconhecimento, aplaude, dá os parabéns, motiva, puxa para cima e na semana a seguir aquelas pessoas ou outras vão ainda mais motivadas, mais felizes para fazer e para desenvolver este negócio. E portanto, o reconhecimento também é algo que faz parte e todo o ser humano gosta. E portanto, se alguém que estiver aqui se identifique e que acha que não está a ser reconhecido no seu trabalho, venha trabalhar connosco, nós vamos reconhecê-lo também por isso, mesmo, nós aplaudimos e reconhecemos mesmo aquela pessoa que faz a sua primeira recomendação de um produto. E é tão bonito quando a gente às vezes diz assim, vê pessoas a dizer assim, olha, eu consegui recomendar um produto à minha mãe ou a um vizinho meu. E eu estou a dar este exemplo porque às vezes as pessoas que nos são mais próximas são as mais éticas e mais difíceis de nós podemos falar. Mas a verdade é que aquilo é uma vitória e estas conquistas e todas estas vitórias nós estamos sempre muito atentos e estamos sempre em forma de motivação e de reconhecimento. E eu quero chamar aqui uma pessoa que eu já tive o prazer de estar pessoalmente com ela, mas na verdade veio pela internet, aliás como quase a maioria das pessoas que trabalha connosco vieram através da internet, é uma pessoa muito agradável, é uma pessoa que podia ter todas as desculpas do mundo também para não fazer o negócio, porque é uma pessoa que ainda está no mercado tradicional, mas trabalha por turnos e portanto quando as pessoas às vezes dizem, ah eu não tenho tempo, bom, alguém que trabalhe por turnos para gerir o negócio não é fácil, mas ele tem conseguido, porque tem muita paixão por aquilo que faz, porque tem uma equipa extraordinária que também está sempre com ele a motivá-lo e presente e a ajudá-lo, por isso é que eu foco sempre tanto na questão da equipa e naquilo que nós conseguimos construir juntos e não deixar ninguém sem apoio. E esta pessoa, eu gosto muito dele, falo muitas vezes com ele, é uma pessoa que eu tenho gostado muito também de ver o crescimento dele, é o Amílcar, eu vou aqui já partilhar, já está, o João já fez isso por mim, portanto Amílcar, ativai o teu micro se faz favor e dá-me o teu testemunho e diz-me como é que tem sido este teu percurso aqui na Vegas, faz favor. Olá, boa noite, não sei se gostam de ouvir. Sim. Agora, desde já, chama-me Amílcar Silva, o gestor na Vegas vai fazer, entretanto, um ano, com muito orgulho, precisamente no dia 28 de Março, atualmente se farei um ano de Vegas, ainda continuo a trabalhar no trabalho tradicional, como a Sandra disse, em potúrgos, que pesa um bocado, sim, é verdade, mas, no entanto, tendo sempre trabalhar de forma a que um dia, e que seja até breve, abandone essa parte, que é sempre uma luta, sempre diária para isso, mas lá está, com uma, essa daqui é uma forneira quase toda, é assim, isto acaba por ser uma paixão, porque nunca imaginei que, ao entrar na Vegas, pudesse preencher tanto, como tentava preencher, porque não é só uma questão de, falo por mim, não é só uma questão de vender, sim, claro que é lucro, dinheiro, é lucro, mas tenho aprendido muita coisa e acho que, como ser humano, também tem sido um crescimento e uma majidolia em várias áreas completamente diferentes que eu jamais imaginaria que pudesse chegar lá, nem imaginava que pudesse falar de cosméticos e maquiagens, isso era uma coisa, nunca pensava que um dia pudesse acontecer, mas como eu disse, trabalho há 26 anos numa empresa, numa empresa de moldes de injeção de plásticos, por turnos, felizmente não trabalho os fins de semana, semana passada foi muito dura, porque fiz noites e isto trocou-me um bocadinho, estou sempre tão baralhado, é, mas não há vegas, já falei um pouco, tentei e tenho andado a experimentar tudo o que é possível experimentar, tanto a nível de vendas, de apresentações, de marketing, de presenças em locais, em festas, em feiras, em outro tipo de eventos, brevemente vou começar a optar aqui para me encontrar com, e é isso que é o próximo objetivo das pessoas que entrem com a minha equipa, me darem atualmente formação a elas, deslocarem ao local que elas vivem, ou darem a informação que eu aprendi, o meu feedback, eu sinto que às vezes as pessoas, a distância, há facilidade de trabalhar para a internet, mas às vezes a distância também pode ser que há pessoas que se sentem um bocadinho com falta de apoio, e decidi que brevemente vou-me encontrar questões que estão na minha equipa, para poder dar essa informação, aquilo que eu já aprendi, e para dar um ânimo, e por real, para ver se elas crescem também. Aliás, não falei mais sobre mim, sou caçado, tenho dois filhos, já rapazes, já adultos, e pronto, olha, não sei o que é que eu posso acrescentar mais, mas falar dos produtos, acho que já não vale a pena, falo só das regras em si, que é algo que para mim é bastante bom. Aliás, inclusive, só para as pessoas terem a missão, e acho que não sei se já aconteceu, por tanto, equipa, há alguns que já falam bastante, já há, é como os jogadores de futebol, aliciados por outras equipas, para ir para aquela equipa, eu já tenho sido aliciado para ir para outras equipas, portanto, acaba-se de tornar interessante, e sempre temos algum valor, e comecemos a ter algum peso, e alguma presença, e isso é bom, isso é muito bom. Pronto, é isso, mas é claro que tudo isto é feito na base de uma construção, e é isso que a mensagem que eu queria que fosse passada aqui, como o Amilcar disse, é que é algo que é construído, que não é impeditivo, de facto, quando as pessoas às vezes dizem que não têm tempo, porque, como eu disse, o Amilcar é uma das pessoas que pode dar como desculpa o facto de ter horários assim, meio complicados, não é? Mas é tudo um trabalho de consistência e de dedicação, e o Amilcar vai fazer um ano, e o início é igual para todas as pessoas, o início nós vamos tendo algumas dificuldades e algumas pedras no nosso caminho, mas o que faz-nos manter, e com a certeza que vamos conseguindo alcançar conquistas atrás de conquistas, é nós continuarmos a manter-nos focados no negócio e a aprender com as pessoas que já também têm sucesso, que é isso que o Amilcar que tem feito, porque os patrocinadores do Amilcar, que é o Roger e a Ana, são pessoas que trabalham também no mercado nesta atividade a tempo inteiro, mostram que é possível, têm sucesso também, nós também, eu e o João, outras pessoas aqui, e é isto que nós, por isso é que é tão importante as formações e as apresentações para que nós possamos estar ligados entre todos e que vamos acompanhar o percurso e o desenvolvimento de todos e perceber que realmente conseguimos passo a passo e mês após mês dizer assim, não, não, é possível, porque se aquelas pessoas estão a conseguir, se aquela pessoa que também iniciou o projeto igual a mim, da mesma forma que eu, ao mesmo tempo que eu, e já está naquela posição, então é possível para toda a gente. Reparem que este modelo de negócio é um modelo de negócio que não faz restrições a ninguém, é para qualquer tipo de pessoa, seja ela que tenha a quarta classe, ou que não saiba ler nem escrever, ou que possa ter uma licenciatura, ou possa ser médico, ou possa ser enfermeiro, ou professor, é para todo tipo de habilitações e experiências, mesmo que não tenha experiência, não há mal nenhum, porque nós damos essa formação necessária. Por isso, Amilcar, hoje foi realmente um testemunho muito importante também para mostrar a toda a gente que é possível. Obrigada, Amilcar, pelo teu testemunho. Bom, temos muita coisa ainda mais para dizer com o projeto de Vegas, porque depois há aqueles momentos de lazer que são fantásticos. Mais fantásticos são quando nos são oferecidos, portanto, ter a possibilidade de viajar pelo mundo, poder conhecer outros líderes de outros países, estar em contato com eles, trocar experiências com essas pessoas, analisar os mercados também deles, poder estar com os donos da empresa. É uma família, isto é como se fosse mesmo uma família. Nós temos aqui algumas fotografias tiradas da última viagem que fizemos, que foi um cruzeiro. Está aqui o dono da empresa, está aqui o Roger e a Ana, que também viajaram connosco. Estão aqui outros parceiros também da Vegas, de outros países. Está aqui a esposa do Nelson e a filha, que é o dono da empresa. Portanto, para vos mostrar que realmente é maravilhoso, podemos trabalhar com a Vegas, ganhar dinheiro todos os meses, fruto do nosso trabalho e ainda poder ter a possibilidade de ter férias pagas todos os anos. Portanto, é claro que nós temos tudo isto ao dispor a partir do momento em que abraçamos o projeto, que temos o treino especializado pela equipa que estamos a formar e que qualquer um de nós tem as habilidades para poder passar essa informação a qualquer pessoa que esteja a iniciar um negócio. Temos planos de carreira e rendimentos altos, férias pagas, por isso temos tudo, temos o melhor, o que costuma dizer, o melhor do mundo para poder desenvolver o nosso projeto a partir de casa ou em qualquer outro lugar. Temos um evento muito importante que vai dar a formação especializada e necessária para saírem daqui diamantes. O que é que são diamantes? São pessoas que podem estar a ter rendimentos acima dos 3 mil euros, 4 mil euros, 5 mil euros, 10 mil euros. Portanto, se te enquadras numa situação dessas e que queres mesmo mudar radicalmente a tua vida, seja para com um part-time ou full-time, e ao começares a obter rapidamente rendimentos nesta ordem de grandeza, têm que estar neste evento. Neste evento vai estar o dono da empresa, vem também um colega italiano para poder também dar formação e dar informação e falar um bocadinho da história dele que está há 7 anos na Vegas e mostrar como é que ele conseguiu também chegar ao patamar que tem e os rendimentos que tem. Vai estar a nossa equipa, vamos estar várias pessoas a dar formação nesse sentido. Perdão. E é um evento de um fim de semana, onde está incluído a formação, o almoço e jantar de sábado, a festa de gala, a noite na discoteca do hotel e o pequeno almoço de domingo também ainda com a formação da parte da manhã. É um evento que tem o valor de 129 euros por pessoa, incluindo tudo, noite, refeições, tudo, e é num hotel Golfo Mar no Vimeiro, ao pé de Santa Cruz. Portanto, 20 e 21 de Abril, reparem nisto, se é vosso objetivo poderem ter rendimentos acima dos 3 mil euros, não podem deixar de passar esta oportunidade de estar neste evento em Abril. 20 e 21 de Abril, façam rapidamente a vossa reserva e venham aprender com os melhores a poder, de facto, ter rendimentos altos com a Vegas. Para finalizar, deixo-vos aqui esta informação de que, na verdade, para a grande maioria das pessoas, o projeto da Vegas começa com um plano B, mas em 3 anos de negócio da Vegas nós já temos várias pessoas a desenvolver a tempo inteiro, temos outras pessoas que recentemente também já se despediram num mercado tradicional onde já estavam há mais de 20 anos numa empresa em que nada mudava e o reconhecimento era zero e para começar a desenvolver também o negócio Vegas a tempo inteiro, temos outras tantas pessoas que estão a um passinho de fazer esta mudança. Reparem, 3 anos de Vegas que nós temos, estas pessoas que eu acabei de referir têm um bocadinho menos do que 3 anos, mas a verdade é que é realmente possível a qualquer pessoa poder ter um negócio a part-time uma hora por dia, a partir de casa, a qualquer outro lugar e começar a ganhar o tal rendimento extra logo desde o dia em que se inscreve na Vegas. Nós temos tudo, temos uma boa empresa, temos produtos de grande qualidade, temos uma excelente equipa, com muita experiência e só faltas tu para vir trabalhar connosco com foco, com objetivos bem definidos e vai acontecer para ti também. Obrigada a todos e um resto, um bom domingo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.